Bem-vindos, Zerdinho, você é tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, no Espectador de Aleatórios, versão Duo. Nós temos o Sté Colvinho e o Ismael Gonzalez na sua tela, o Sté Colvinho tá um pouco mais à frente, nós acompanhamos esse Duo, que eu pergunto a vocês, seria o Duo vencedor da queda? Tá de LC10 aqui, hein? Tá de LC10, o Sté Colvinho e a sua Sniper também. Uma Sub de longa distância e a Suicinha, Suicinha arrancadora de cabeça, o Ismael Gonzalez também pingando por aqui, até o momento nada acontece e feijoada. Olha os horrores da guerra, olha os horrores da guerra, olha o bug, alô Activision, tem um jogo no seu bug, hein? Pendurado aqui o vagabundo, pegou o helicóptero, hein? Agora é a sua hora, Stoner, metralhadora leve, segura, senta o dedo, Ismael, senta o... Não sentou o dedo, não sentou o dedo. É uma K-74U, a arminha que ele tem na mão, o Ismael Gonzalez, com um loadout ali, com uma distribuição de acessórios, é sótica. E continua a rotação e o loot por aqui. Opa, passou uma bala por ali, tá sendo alvejado, o Ismael Gonzalez tenta subir pelas pedras ensaboadas. Os estagiários da Activision ficam passando aí detergente, ficam passando sabão em pó, pra que escorregue mesmo, hein? Pra que vagabundinho não fique na beira do abismo, mirando lá pra baixo. Então, Ismael Gonzalez recua, rotaciona, tira a bunda dali, porque seria alvo fácil. Tem tiro na frente, hein? Tem tiro na frente, o Stépho Covinho já tomando bala daqui, pega a sua K-74U, Ismael Gonzalez já mete bala ali na varandinha. Põe a cabecinha, vagabundo, põe a cabecinha, vagabundo. Ah, coloca a cabecinha, papai. Colocou a cabecinha, tomou tiro, perdeu colete. Já recuou por aqui, joga a Pitu pegando fogo, suco de laranja em chamas. Ela tá muito estressada, com raiva de tu, tem que dar pra ela uma dose de Pitu. Stépho Covinho subindo por ali, já toma bala, eliminado pelo JFPS, recarrega a sua K-74U e acompanha o seu parceiro. Agora tá sozinho, hein? Perigo. É perigo, Ismael. Do seu lado, Ismael. Vagabundo atrás do sofá, toma aquela rajada, rasgado o JFPS, jogado diretamente para o colo do capeta. Ismael Gonzalez com um abate até o momento. Corajoso Ismael Gonzalez, que subiu sozinho atrás do seu parceiro. Tava ali, sozinho atrás do sofá, puxando placa de colete, tentando se recuperar o meliante. Acabou rasgado pelo anos afora. Olha, o caminhão tá voltando, hein? O Ismael Gonzalez esperando pra ressar o Stépho Covinho, o caminhão já vem pra cima. Caminhão de vagabundo, caminhão. Olha o Pedro Ibino, cuidado, Ismael Gonzalez. Finalmente consegue puxar de volta o Stépho Covinho, vem pra cima dele o caminhoneiro. Caminhoneiro perigoso, por aqui tem uma QBZ, aparentemente. Já caiu na mina, por dentro da casa. Sabe exatamente onde tá, hein? Rastreador. O PERC rastreador. Vai que é sua, Ismael Gonzalez. Vai pra cima, Ismael Gonzalez. Você sabe, você tem a vantagem, Ismael Gonzalez. Não tem, é um cagão. É um cagão. Puxa a mira, vem o spray pra cima do inimigo. Já toma um dano por aqui. Rasgado, tomou de volta, derrubado. Ismael Gonzalez, um belo de um cagão. Um belo de um cagão. Foi pegado atrás do refrigerador. O Old Hunter vai ali e elimina Ismael Gonzalez. E agora está na nossa tela o glorioso Old Hunter. Falta, na verdade, o Stépho Covinho. O Stépho Covinho ainda resiste. Ismael Gonzalez tem Gulag também. Stépho Covinho por dentro da casinha. Old Hunter, nosso sub aqui. Glorioso Old Hunter, habilidoso Old Hunter. Já viu passando por ali o Stépho Covinho. E prega a sua arma na parede. Apoiado por aqui. Tenta ver a passagem do Old Hunter. Tomou aquela rasgada. Vem pra cima, mais uma vez. O Red Chota. O Red Chota eliminando o Stépho Covinho com a sua OTS9. Red Chota muito poderoso. Com esse rush agressivo. Foi pra cima do Stépho Covinho. Não deu chance, hein? Mais uma vez. Ismael Gonzalez voltando para o jogo agora na delegacia. E Ismael Gonzalez na delegacia vai procurar as suas armas, as suas placas de blindagem para poder retornar para o jogo o nosso querido Manito. Fica admirando sua arma por aqui, Gonzalez. Escutei passos, hein? Escutei passos, Gonzalez. Tem um veículo aí embaixo. Gonzalez, abre o seu olho, Gonzalez. Abre o seu olho. Sua batata tá assando, hein? Tem aqui um ataque de diversão. Já mira lá na Torre Eiffel. E não consegue lançar, hein, Gonzalez? Gonzalez, não consegue lançar o Gonzalez, um pateta. Agora sim, foi na Torre ali do... Tem o Espectador de Aleatório e tem o Espectador de Torrinha, né? De Espectador de... Como é que chama? Espectador de Elevador. É aquela Torre ali, desde a Season 1. É um saco de subir naquele lugar. Sempre fica um monte de vagabundinho ali, um monte de meliante. E a gente não consegue subir. Nem alô Activision. Sorte que vem mapa novo. E vamos pra caldeira, porque é isso que a gente precisa. Essas portas vermelhas caindo aí, ninguém quer essas portas vermelhas. E é isso. Ismael Gonzalez arrastando aqui a bunda na pedrinha. Não vê ninguém. Uma movimentação exótica. Nada acontece feijoada. Ali embaixo, ali embaixo. Passou o menininho, passou o meliante. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ismael Gonzalez, na sua frente, Ismael. Na sua frente. Tá aí na escadinha. Ele é muito ruim. Jesus, Maria José. Ele é completamente perdido. Tem a Origem 12. Pode ainda matar o meliante, mas, cara, não dá nem pra torcer pro Ismael Gonzalez. Vocês me desculpam. Red Xota! Mais uma vez, Red Xota! O glorioso Xochota chegou e simplesmente cobrou a alma dele pra Jesus. A Strix e Red Xota. Nesse sim, eu acredito, hein? Nesses dois, eu acredito. É o duo vencedor. Seria a Strix e Red Xota o duo vencedor dessa queda? Coloque aí nos comentários se você acredita. Red Xota! Olha o bacon. Esse call-in-card do bacon com ovos. O bacon vai dar uma cabeçada nos ovos. Vocês já deram alguma cabeçada nos ovos, queridos? Deixa aí nos comentários também. Delícia! A Strix e Red Xota. A gente vai aqui na tela do Red Xota. Que isso, Red Xota! Que absurdo, hein? Que absurdo! Red Xota, se você tá assistindo a live aí, deixa um spray aí em algum lugar só pra gente saber que é você, hein? Que eu tô sentindo. Eu sinto cheirinho. Eu sinto cheirinho quando o pessoal tá participando do canal aqui, tá vendo a live e tá participando do espectador de aleatórios. É só dar um sprayzinho aí. Aqui pela floresta passa na frente o Red Xota. A gente vai na tela dele. Glorioso Red Xota. Já marca o galpão. Já diz para o Asterix. É por aqui, Asterix. É por aqui. Asterix parece uma tentativa frustrada de escrever Asterix, talvez. Asterix é um desenho bem dos antigos, né? Por exemplo, o Gaulês usa o Asterix no canal dele. Vocês sabiam disso? Asterix era um Gaulês. Gaulês da região da Gália, ali na França. Procurem saber, procurem saber. Vocês que manjam de história aí, vocês que nasceram depois dos anos 2000, que nunca ouviram falar em Asterix, depois procurem que é interessante. Já dá aqui uma mamada no cigarro. Fica um no abertão. Sempre tem o risco de tomar aquela rasgada no aberto. O Red Xota. Xota para um lado, Xota para o outro. Xota se vira. Xota parada. Agora Xota subindo a montanha. Tem a caixa de coletes da Xota aqui. Toma a bala. Eu falei que estava no aberto. Tomou a rasgada, Xota. A Xota derrubada. Xota rasteja na terra. Xota tentando sair da alça de mira do oponente. Xota mais uma vez perfurada a distância pelo Xerno. Xota para o Gulag. Eliminada a Xota, hein? Muito perseguida. A Xota completamente marcada a distância. Agora o Asterix consegue derrubar o primeiro. Finaliza com a faca de arremesso. E vem o spray, 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 vem o spray. E eliminado o tomo de volta. Era justamente o Xerno. Acabou perdendo o companheiro Asterix ali pela faca de arremesso. Também eliminado, mandado por o Gulag. O Xota vence o Gulag. Inclusive foi o primeiro eliminado. O Xota volta para peleja, para contenda. Está ainda em Verdansk. São 17 vivos. Xota na tela. Marcou aqui o contrato de oportunista. Tomou tiro ali em cima da montanha. Xota acabou sangrando. E volta justamente na parte da mineração ali. Uma casinha triste, uma casinha isolada. Uma casinha esquecida, uma casinha que ninguém quer entrar. Na sua tela mais uma vez a transição de Xota. Asterix completamente dizimado por ali. Ainda tem a possibilidade de voltar para o jogo. É a quarta fase. O Gulag vai fechar. Então eu acredito que Xota e Asterix podem estar juntos novamente na safe final. Volta Asterix. Volta Asterix. Temos o nosso duo do amor. Sete times ainda vivem. Quatorze vivos. Os times todos completos. Asterix também recuperam o seu loot. Seria Xota Asterix o duo vencedor da queda. Aí sim, hein? Caíram as caixas. Caíram duas caixas à esquerda. Isso determina que tem pelo menos dois duos ali na circunscrição de 100 metros. 100, 150 metros. Sempre a referência é o capitão do time, né? Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, Xota está com a estrelinha, né? Xota é o capitão do time. Tem bala de sniper por ali. Toma bala também. Vem o Asterix eliminado. Xota vem fazendo zigue-zague de um lado para o outro. Evitar os tiros de sniper é o que ele quer. Júnior Teixeira é quem está marcando o Xota, hein? Toma tiro. Xota por aqui está complicado, hein? A Xota tentando se desvencilhar aqui de uma situação complicada. Fica ainda no aberto. O Xota simplesmente não se toca que precisa de uma cobertura. Joga a placa de colete. Deixou uma arma no chão. O que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? Ele quer mais uma sniper. Puxou por aqui. É uma carzinha, aparenta. Aparenta ser uma carzinha. Puxa a sua mira. Procura o vagabundinho. Tem condição agora de uma troca mais a longa distância. Explode a granada. Vem 12 metros por ali. Xota com spray, Júnior Teixeira. Fazendo o abate e levando o Xota ao chão. Deixando a Xota toda ensanguentada no solo. Júnior Teixeira e Almago. Agora tem possibilidade de levar o jogo, hein? São cinco vivos apenas. Três squads. Três duos, né? Vai Júnior Teixeira e Almago. Seria Júnior Teixeira e Almago. O duo vencedor dessa queda. Eu acredito, brasileirinho. Vai lá que tem muito tempo que eu não vejo a tela do vencedor do espectador de aleatórios. Tem muito, muito tempo. Marca por aqui. Tem a caixa. O Júnior Teixeira sentiu que tem vagabundinho por ali. Viu uma perninha, uma cabecinha, hein? Tem tempos que não vejo uma cabecinha assim. Saiu por ali. E aí aquele famoso timing, né? Ou olha o ataque aéreo. Olha o ataque aéreo. O predictor do ataque aéreo. Vai passar o ataque aéreo justamente no mesmo tempo, né? Na reta ali. Onde o meliante estava se movimentando. Mas foi um pouco mais atrás. Não conseguiu conectar ainda os disparos. Sniper. Mais ali por baixo. Tira o colete. Um belo tiro do Júnior Teixeira. Poderia ter sido na cabeça. Eu senti que tinha pegado, hein? Saudades de uma granada de fumaça para reanimar o parceiro. É o mago sendo trazido de volta. É o mago sendo trazido de volta. Precisa agora recuar e recompor o seu esquadrão. Mais uma vez abrindo aqui. A mira tenta mais uma vez o Júnior Teixeira. Uma bela bala recarregando. Não conectou. A bala foi perto o suficiente. Faltou aquele headshot, né? Faltou aquele glorioso headshot para realmente garantir o abate. Tenta agora mais dois disparos. Não conecta. Vamos, Júnior Teixeira. Estamos contigo. Três times apenas. Três duplas. Júnior Teixeira tentando a rotação. Toma bala demais ali da ponte. Não consegue continuar. Eliminados os dois. Agora vamos para o confronto final. É dois contra um. É dois contra um. Me dá imagens, Activision. Me dá imagens, Activision. Me dá imagens, Activision. Dois contra um. Senhor Lucas e Marcosa. Senhor Lucas e Marcosa, eu acredito que é dois contra um. Agora vai de doze para cima. Já toma bala do primeiro. É eliminado. Era o Tio Macho From Hell. Tio Macho From Hell trocando para cima do Lucas. Me dá imagens, Activision. Me dá imagens, Activision. Vitória. Vitória. Meu Deus do céu. Nós estávamos na tela de dois contra um. E o cara sozinho. Tio Macho From Hell. Me ganha a partida. Eu realmente sou muito zicado, velho. Eu realmente sou full azar. Eu sou o cúmulo cúmulo do azar. Não fica perto de mim. Não fica perto de mim que eu vou zicar a sua vida. Tio Macho From Hell. E a gente From Hell. Vencendo a partida. Meus parabéns. Uma... É muito azar. Puta merda. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em trofo.live. Barra Jogue como Ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo diferente. Um beijo do Ogro.